Nós estamos então celebrando nessa noite, seria a Missa de Vigília de Pentecostes No entanto, como nós sempre celebramos a Missa do sábado à noite, celebramos ao domingo Então hoje a Missa liturgicamente será a Missa de Pentecostes, o dia domingo de Pentecostes No entanto vamos tentar colocar alguns ritos ou alguns sinais que nos fazem lembrar a Vigília de Pentecostes É uma festa para a Igreja, é festa porque, assim por dizer, é fechando com chave de ouro o plano da salvação de Deus em nossa vida Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e o Espírito Santo nos foi enviado pela promessa de Deus Para nos mantermos vivos no interior espiritualmente em Deus Para nos manter uma força divina, corajosos para denunciar o pecado e não pecar Felizes por sermos de Deus e assim diferente do que é o mundo Enfim, o Espírito Santo é a promessa de Deus cumprida Podemos dizer também que é o aniversário da Igreja Porque o dia do Pentecostes, após receber o Espírito Santo em atos dos apóstolos, os apóstolos cheios do Espírito saem e explamem a Igreja do Cristianismo Faz com que Pedro saia e denuncia ao povo judeu que foram eles quem crucificaram Jesus E prega a eles a conversão, conversão do coração e a conversão para serem cristãos Para viver uma vida no cristianismo E é isso que nós vamos celebrar nesta noite A Missa de Pentecostes, a grande festa da Igreja O Sírio Pascal, essa grande vela que está ali acesa Ela foi acesa na Vigília Pascal Um sábado de Aleluia antes da Páscoa E permaneceu acesa em todas as celebrações até hoje Que é Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa Isso é um sinal de Deus E agora ela vai ser acesa sempre quando tiver batismos Ou quando tiver alguma festa litúrgica Nós temos como intenções para a Missa de hoje Nossos irmãos falecidos Família Silvio Sacon Catarina Bueno Família Vieira Família Fernandes Família Basoto Família Rodrigues Família Peque Família Lourenço Família Santana Família Casarote Família Bruno Família Daud Deu Mônaco João Bosco Nogueira Aparecida Daud de Mônaco Alma de Olívia Finato Pelas almas do Purgatório Pelas famílias de todos os Alicisa Família Gimenez Colocamos também como intenção O aniversário da Geraldina Sacon Nossos filhos Foram os filhos e netos Saúde de João Maria Bueno Família Dallastella Família Vela Aniversário do Veto Amém, Veto Pela viagem de retorno de Creus a Vec Aniversário de Linda Pede a Reni Pela saúde espiritual de Tiago Paz nos lares e no mundo Família Daud Família Daud Família Deu Mônaco Família Ximenez União das Famílias Coloco também como intenção Na visita de hoje Todos nós que estamos aqui Especialmente as pessoas Que estão vindo pela primeira vez As crianças Que vão coroar Nossa Senhora E também Nosso amigo Veto e Rafaela Que há tanto tempo Não vinha nos visitar Mas hoje estão aqui Na mina, né? Que bom Isso é muito bom Bem-vindos à Solemidade De Pentecostes O Espírito do Senhor Desceu sobre nós E nos congregou Na mesma fé E numa só família E na alegria Na fraternidade E no amor O universo todo Se rejuvila Pela presença do Espírito Criador E unificador Nessa celebração Ele quer nos cumular Com os seus donos E como Representando sete donos Que o Espírito Santo Nos traz Então vamos ter a procissão Com as sete velas acesas Nossos sete fortes homens De Deus Trazendo e a colocando No altar E nessa alegria Nós nos colocamos em pé Para acolher essa procissão Com o presidente Da nossa celebração Padre Alfredo Cantando o canto de Antártara E na alegria Pela presença do Espírito Santo É só na minha vida Quero renascer Quero abandonar-me Em meu amor E enchargar-me Deus e o Senhor Devo para saber Em meu coração Quero abandonar-me Em meu amor E na alegria 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 Em meu coração Vem, vem, vem Espírito Santo É só na minha vida Quero abandonar-me Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pena, vem Uma alegria Pues na minha vida Vem, vem, vem Já estou na minha vida Amém 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o nome do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, e do seu nome, ao amor de Cristo. Então, estamos a celebrar o Espírito Santo, a agradecida ao Espírito Santo, sobre os primeiros discípulos reunidos com Nossa Senhora em oração. Nós trouxemos sete delas a representar os sete mãos do Espírito Santo. Vamos pedir perdão por nem sempre sabermos aproveitar este dons que o Espírito Santo nos concede, mas que nós até ignoramos. Que dons são esses? É o dom da sabedoria, sabedoria que conhece a presença de Deus, a presença de Deus, é a sabedoria de Deus, que julga todas as coisas, como Deus a julga. É o entendimento, que é a entender mais com a nossa razão e a nossa maneira de estudar as coisas. O conselho, a ciência, a fortaleza, a piedade e o demor de Deus. Vamos estarmos a explicar com os sete dons. Nós vamos então pedir ao Senhor perdão, porque nem sempre temos agido de acordo com o Evangelho de Jesus, onde estão todos estes sete dons prometidos e nós todos os recebemos, mas nem todos estamos conscientes deles e preparados para nos aceitarem, para viver de acordo com nós, por isso vamos pedir para nós. O Senhor, que também é o Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Getá-di, Getá-di-di-móis Getá-di, Getá-di-móis O Cristo, Ele, este chalá Os pecadores, o criado Getá-di, Getá-di, Getá-di-móis Getá-di, Getá-di-móis Getá-di, Getá-di-móis Getá-di-móis Getá-di, Getá-di-móis Getá-di, Getá-di, Getá-di-móis Getá-di, Getá-di-móis Verdade, 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 Deus. Deus todo o poderoso tem a compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos então glorificar o nosso Deus com bastante alegria. O canto está na folha, talvez não seja um canto assim tão amanhecido por nós. Mas vamos tentar cantar com alegria e aplaudir o Senhor, tentar mesmo ler a letra, é o glória de Púrgico. Vamos cantar com bastante alegria. Então, irmãos. Glória a Deus, a Deus, a Deus. Glória a Deus, a Deus. Glória a Deus, a Deus. Glória a Deus, a Deus. Amém. 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 Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Enfriar em Vosso Espírito, Senhor, e da terra voltasse de notar. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos matizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós, bebemos de um único Espírito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Cantar, rezando, a sequência comum do olho. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. A música vai cantar o vercão e nós vamos ler depois a parte da oração. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Reclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor do João. Glória a Deus, Senhor! Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, o aconso no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos do lado. Então, os discípulos se alegraram por virem o Senhor. Novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também o resenviu. Depois de ter dito isto, sofreu sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, estes, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Palavra da Salvação. Glória ao Senhor! Olá, meus irmãos e irmãs. Ouvimos, nestes dias, desde a Páscoa até agora, o Pentecostes, toda a narração da formação da primeira comunidade dos crentes. Desde o princípio que o Pentecostes é uma fé que é partilhada por uma comunidade. Nós fomos, depois, habituando a sermos crentes individualmente. E, naturalmente, cada um tem que ter a sua relação pessoal com Deus. Mas, este sentimento de que pertencemos a comunidades, a comunidade local que nos encontramos, a comunidade da Igreja Universal, é um aspecto que nós não vivemos, nem sempre vivemos muito. Também porque a sociedade em que nós nos encontramos, nem sempre favorece. Não digo que não favorece nunca, mas nem sempre favorece esse nível de comunidade. Favorece mais o individualismo. Cada um, por si, salve-se quem puder. Também porque os movimentos demográficos e culturais têm-se intensificado. Até há 50 anos, talvez, as pessoas já emigravam, mas a maior parte das pessoas permanecia no local onde nasceu. A minha família, praticamente, está toda na terra onde eu também nasci. A minha família, praticamente, está toda na terra onde nasceu. A minha família, praticamente, está toda na terra onde nasceu. Amém. 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 Eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma-lhe. Este é meu sangue, toma-lhe, meu reino. Que o vestido de emoção esteja em mim Este é o nosso amor em mim Este é o nosso amor em mim Este é o nosso amor em mim O vestido de emoção esteja em mim Amém. 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 Viva a nossa senhora! Viva a nossa senhora! Obrigado. 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 Agradecer todos por nós sempre, em cada momento da nossa vida, que reze em nós, está sempre disposto a ouvir as nossas preces. E, por isso, é bom que em alguns momentos especiais do ano, como é o mês de Maio, nós tenhamos este gesto de manifestar a Nossa Senhora, o quanto temos amor neste caso através da coroação destas duas imagens que a representam e que certamente Nossa Senhora considera feita a si esta ação que nós simbolicamente fazemos aqui estas duas imagens é que como eu já passei com algumas pessoas está confirmado então dia 10 de junho domingo a nossa festa junina então eu preciso de pessoas para ajudar na elaboração na organização então depois da missa as pessoas que puderem colaborar ajudando de alguma forma eu tenho vários trabalhos para fazer por favor me procurem e depois eu faço mais detalhes do local também é importante vocês saberem a data para já reservar ali na data quem sabe mostra não trabalhar é um dia muito gostoso e que nós queremos também fazer com isso o almoço de despedida do senhor não gostamos de despedir mas vamos apresentar para o senhor um pouco da nossa cultura junina o senhor vai gostar de mim tem quadrilha também para a gente então é isso muito obrigada as crianças foi tão bonito tão lindo né que elas gostam e obrigada por ter preparado as crianças para nós e que Deus abençoe a todos e depois eu entro em contato a respeito do próximo mês como será dividido então cada fim de semana cada semana a nossa liturgia tá bom a nossa liturgia a nossa liturgia a nossa liturgia e a fé que o filho me adorou às vezes eu pare de cabeçar sem perceber sem ter que espalhar meu coração se foi a cantar pra fingir de Nazaré menina de Deus amor escolheu pra mãe de Jesus o filho de Deus Maria que o povo que perdeu sem para e doido do céu habe Maria ame Maria ame Maria toni di Jesus waters ame Maria ame Maria ame Maria ame Maria toni di Jesus Marinha que eu quero ter Marinha do povo ao amor Igual a você ninguém Segura o meu Senhor Recava o meu que a terra criou Um traço de Deus, Maria deixou Um sonho de mãe, Maria deixou O mundo encontrará Marinha que fez o Cristo falar Marinha que fez Jesus, Maria Marinha que sobe, Deus recebeu Marinha do povo ao meu Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus A nossa comunidade, que ela é católica, ela é britânica, que reside em Oxford e que estão a pensar a casar no Brasil no verão. Para isso está mandado que seja anunciado publicamente esta proposta de casamento, para que se alguém tem alguma coisa a objetar, possa falar com o Pairo da Paróquia sobre qualquer assunto que pense, que considere que seja necessário para falar. Também hoje há uma benção especial para a Assembleia, para a comunidade, que eu vou dar com muito gosto. O Senhor esteja convosco. E ele está no meio de nós. Deus, fonte de toda a luz que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifica os vossos corações de todo o mal e vos ilumina com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que obrigou os povos diversos a confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé, vos confirma a esperança, até que tu sais ver a Deus face a face. Amém. Todos vós aqui presentes, abençoe a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.